Olá, chamo-me Peter Vroman. Eu sou o embaixador dos Estados Unidos da América para Moçambique. Preciso de melhorar o meu sotaque do português e aprender outras línguas locais. Bom dia, chamo-me Jonat Iris. Eu sou a embaixatriz. Temos dois fios, uma rapariga e um rapaz. Sou artista e embaixaria. Estou feliz por viver em Moçambique e poder praticar o meu português, que aprendi no Brasil. Estou a viver e a trabalhar em África há muitos anos. Já vivi no Egito, na Somália e no Djibouti. Juntos vivemos na Etiópia e no Ruanda. Eu gosto de viajar em todos os lados da África. E muitos anos atrás, vivi nos Camarões, onde fui voluntária no Corpo do Paz. Adoro a natureza e as montanhas, porque cresci perto delas, no norte dos Estados Unidos. Queremos explorar os seus parques nacionais, rios e florestas. Eu prefiro as praias, porque cresci ao lado do mar e perto de Washington, a capital dos Estados Unidos. Queremos conhecer os mozambicanos, a sua cultura, seus costumes e o seu lindo país. Ouvimos falar da simpatia dos mozambicanos e sabemos que Moçambique é um país culturalmente rico e tem muito potencial nas áreas da pesca, agricultura e turismo. Quero ouvir os jovens e promover a inclusão na sociedade de pessoas com deficiências e incapacidades. Vamos descobrir o vosso país de carro, avião, de bicicleta, a pé e até de Dau. O que temos a conhecer? O que visitar e experimentar? Que são as coisas ou lugares mais bonitos? E que nos contam a vocês tradições? Siga-me no Twitter e Instagram. De lá podemos aprender muito com vocês. Até já! Tchau! Tchau!